Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosas da Zerto, hoje estamos aqui mais uma vez no jardim E hoje pessoal, eu venho fazer um replantio, de uma plantinha muito especial para mim Que é a cristata Primeiro eu vou mostrar a cristata, depois eu vou conversar um pouco sobre o que é uma cristata Como é que se forma uma cristata E depois a gente vai replantar a cristata, de uma forma bem fácil, bem rápido Que é o replantio de torrão, tá certo pessoal? Então, quero mostrar aqui para vocês Olha só pessoal Isso aqui é uma cristata Tem gente que pensa que a planta está doente, né? Olha só isso Olha só isso Esse vaso está bem antigo, está se quebrando aqui já Ela está bem acolchadinha aqui, agora eu quero que ela se desenvolva Quero que ela cresça, né? Eu vou plantar ela bem aqui, tá? Eu vou plantar primeiro Depois eu vou explicar para vocês o que é uma cristata Como se faz uma cristata, como é que se consegue uma cristata Tá certo? Aqui estava plantada uma das medusas que eu vendi, né? Aqui são... Ela é privilegiada, vai ficar aqui no meio das medusas, né? Então, é... Quem quiser uma medusa dessa, viu pessoal? Estou vendendo Não estava vendendo, mas agora eu estou vendendo Temos aqui algumas, né? Medusas A cristata eu não vendo, tá? Você que só vai perguntar, ó Primeira coisa, né? Toda cristata é buquê Mas nem toda buquê é cristata, né? Porque nem toda buquê vai formar a crista, assim, ó Né? Nas pontas dos galhos Certo? Então Mas quando nasce os botões, ó Nasce por quê? Tá? Então aqui Eita, o fásio está tão velhinho Que está se quebrando Eu fui apertar aqui para ver se a gente consegue tirar ela Com muito cuidado Tá? E aí eu vou explicar para vocês O que é a cristata Ó Não tinha mais espaço para onde crescer Essa planta Aí ela vai vir para cá Ó Olha só como é fácil a gente fazer um replantio de torrão, né? Replantio de torrão é isso A gente pega O torrãozinho do jeito que está Faz um buraquinho aqui na Na No vaso, né? No substrato E coloca, tá? Leudo Mas nem dá para ver as raízes É, realmente assim não dá para ver as raízes, pessoal Mas A questão aqui é Que a planta não apresenta nenhum sintoma de doença Então Eu tirei Não vi nenhum dos pontos brancos De coxonilha de raiz Nem nada Então eu posso fazer o replantio de torrão É o replantio mais seguro Que a planta não sente muito Tá? Aqui ela vai se adaptando ao novo substrato Tá certo? Então a cristata vai ficar aqui Entre as medusas Tá bom? Olha só O que é isso, pessoal? Na planta Na planta, pessoal Existem células, né? Existem as células meristemáticas Os meristemas Que são as células de crescimento Tá? São as células de crescimento As células de crescimento da planta Elas se localizam Mais aonde? Nas gemas de brotação O que é gema de brotação, Leudo? Gema de brotação é isso aqui, ó Onde brota? Tanto brota folha Como brota galho, tá? São gemas de brotação Então As células meristemáticas, né? Os meristemas Elas se localizam mais Elas se acumulam mais Nas gemas de brotação E também Na ponta dos galhos Fazendo com que a planta se desenvolva Ali através das suas Através do Da sua nutrição, né? Através dos nutrientes necessários Nitrogênio, potássio, fósforo e tal E tal Quando há um descontrole Tá? Um descontrole genético Né? A planta começa a crescer Descontroladamente E esses meristemas Ficam descontrolados Completamente, né? Então eles começam a crescer Pra todos os lados Em vez de crescer só pra um lado Cresce pra todos os lados Formando uma crista Tá? Uma crista Que é essa aqui, ó Certo? Olha só Que planta mais linda Olha isso Né? Então tem Tem algumas Olha só isso Como se formou aqui Tem algumas Formou um copinho aqui Agora aqui Tem que ter cuidado Pra não aguar aqui em cima E apodrecer o galho, né? Então Tem que ter muito cuidado São plantas especiais Pessoal São plantas especiais Tá? A gente tem que ter muito cuidado Com ela Né? Depois Eu vou tirar um galinho dela Aqui Vou enxertar em outra planta Mas isso aí já é assunto Pra outro vídeo Essa planta, pessoal Ela é uma Cristata Da flor dobrada Ela é bem rara mesmo Tá? Ela é top das tops Então Aqui Temos uma cristata E muitas pessoas Às vezes Quando ela nasce Nesse formato aqui Ó As pessoas chamam Cristata Rabo de sereia Mas essa aqui Não é só um rabo de sereia Ela nasceu um rabo de sereia E nasceu os galhos Aqui dentro É uma loucura Essa planta Muito diferente Imagine quando ela tiver Grandona Gigante, né? Vai ser cada vez mais linda Então é isso Essa é a cristata Esse foi o replantio de torrão Tá? Eu expliquei aqui O que é a cristata, né? E Então É isso As sementes da cristata Geralmente, pessoal Nascem cristatas também No momento Eu não tenho Semente cristata Sei que um monte de gente Vai me perguntar, né? Sei que um monte de gente Vai me perguntar Tem semente cristata? Tem semente cristata? No momento eu não tenho Também não tenho Cristatas pra vender, tá? Eu coloquei uma cristata No leilão das arábias Você que não faz parte Ainda do leilão das arábias Entre lá Que de vez em quando Aparecem as raridades Lá no leilão Viu? Então Se inscrevam Aí no canal Você que ainda não é inscrito Tá? E Deixa o like Você que ainda não Deixa o like Deixa o like aí Tá bom? E nesse momento Quero só Agradecer a Deus E agradecer a todos vocês Que seguem aí o canal, tá? Um grande abraço Esse é o canal Ledo Júnior Rosa do Deserto Aí tem muito assunto Pra vídeo Olha só Esse monte de vagem aqui Aqui é a Arábio com buquê Tô já colhendo Aqui é a anaconda Olha o tamanho da vagem Da anaconda Tô já colhendo também Aqui é a variegata Variegata eu vou ter semente Viu? Variegata eu vou ter bastante semente De variegata É Tem muita coisa aí Tem uma roxa aqui Muito linda Né? Tá se abrindo aqui Ó Tem muitas sementes aí Que tão vindo Tá pessoal? Isso aqui são as simples Né? Semente pra cavalo Tem muita coisa bacana Tem semente Preitinha também Ó Né? Semente da negra Ó As variezinhas crescendo Tá bom? Então quem quiser comprar semente Entra em contato aí comigo Tá? Quem quiser comprar planta Semente Adubo Né? É Comprar o curso completo Se você não conhece ainda o curso completo Você tá Perdendo a oportunidade De se profissionalizar E ganhar muito dinheiro Com o rosto do deserto Ganhar muito dinheiro Então é isso Esse é o canal Ludo de Rio no rosto do deserto Um grande abraço Fiquem todos com Deus Na santa paz Valeu